Música Nós estamos na terceira semana do Mulheres em Evolução Nós começamos no Crás Cristo Rei, depois no Crás Santa Maria Agora no Crás Jardim Glória e finalizaremos na sexta-feira dia 31 no Crás São Mateus E o que é importante? Que cada local exibe um recorte da Secretaria de Assistência Social Cursos, feitos, números, realizações e sempre de maneira prática Hoje aqui vocês vão acompanhar uma amostra de produtos confeccionados no Qualifica Mais VG E também no serviço de convivência Está apaixonante, temos participação também da saúde, de diversos parceiros Então você que ainda não participou, próxima sexta dia 31, Crás São Mateus Com tantos problemas que acontecem no dia a dia da nossa casa E aqui eu senti mais fortalecida com esses trabalhos, com os amigos A gente conhecer pessoas diferentes Comecei a fazer meus tapetes, aí comecei também a fazer o crochê Eu adoro vir para cá e eu gosto de ficar aqui O evento hoje foi muito emocionante porque nós tivemos todas as falas nesse sentido Na importância da mulher que quer ser respeitada Primeiro aprender a respeitar a outra mulher Olhar a outra com sororidade Às vezes muitas repetem essa palavra sororidade sem saber o verdadeiro sentido Que é a irmandade, que é olhar outra mulher com empatia E acima de tudo com respeito E aqui hoje nós tivemos histórias emocionantes de transformação de vida Que só foram possíveis porque outra mulher segurou na mão Levou e empurrou para frente E isso é o que a gente deseja para todas as mulheres Que elas saibam sempre dar a mão e levar junto consigo aquela que está do lado E que talvez precise de um pouquinho mais de ajuda e de força Evolui para ser Ser o que você quiser Evolui para ter Ter o que você quiser Porque você é mulher em evolução Prefeitura Municipal de Várzea Grande Mais por você Mais por Várzea Grande